Música Para depois da novela já tem alguma coisa? Já tem o que está encaminhada? Por enquanto estou de férias Estou aproveitando as férias da Bahia E é isso Vai, ela vai continuar apontando bastante Ainda tem mais um mês de gravações Muita coisa para acontecer A gente não recebeu os últimos capítulos ainda Estão me recebendo de pouquinho em pouquinho Então está tudo muito no escuro Eu não sei o que vai acontecer Eu quero me surpreender Mas tem alguém que é que é assim? Algumas duas, tem que chegar? Cara, eu acho que é tudo Não sei É muito As pessoas Querem Algumas falam Eu quero matar a Dalila Mas ao mesmo tempo eu gosto da Dalila Não sei para quem torcer Eu não sei o que fazer É muito dúbio Então eu gosto disso Porque enxergam a fragilidade dela E conseguem se identificar com isso Então acho que isso é que é legal É oscilar, sabe? É mostrar que todo mundo Acho que tem um pouco de De tudo dentro de si E apesar da Dalila ter Muitas coisas ruins afloradas ali Durante mais tempo Dito na bondade dela O que você acredita com ela? Ah, eu não sei Eu acho que tudo pode acontecer Eu realmente Eu não sei o que vem por aí Eu acho que a vida sempre surpreende a gente Com a Dalila Também pode O que você acha que ela faz humanizada Em vez com aquela brota Com certeza A Honey Eu acho que é uma pessoa Que resgata A verdadeira ela A verdadeira Dalila E são as cenas que eu mais gosto de fazer Algumas delas Porque É isso Está num lugar de vulnerabilidade De fragilidade De verdade Da Dalila Então Não sei É como eu vejo ela mais bonita A galera Você sabe escalar Para um lado dela E a curva de de novo Você pede de novo Não É Na verdade Foi eu que É isso É o que você pede Sim Como é que você A curva costuma você Para um novo Até a pessoa na costa Para você trabalhar É Na verdade Eu acho que A gente tem Que a gente não pode se forçar A nada A gente não pode Se cobrar Se obrigar A fazer O que a gente Não está propenso A fazer A gente tem que se entender Tem que se respeitar Isso foi assim Desde que eu tenho 15 anos Na verdade Eu já disse Outras vezes Eu já me coloquei Outras vezes Não foi a primeira vez Então acho que Na verdade Não é uma coisa Acho que a gente tem que respeitar O nosso corpo A nossa mente As nossas vontades Tudo Acho que tudo É uma combinação Assim Então Eu estou saindo De um trabalho Muito intenso Voltando De um outro trabalho Muito intenso Foi um de Nascentes fortes E de ligações perigosas E de além do amor E de muitos outros São muitas as questões Eu acho que a gente tem que Eu cheguei no momento Que eu precisava Colocar na mesa E falar Bom O que eu quero agora O que vai ser Meu futuro Então Acho que foi uma decisão Que eu precisava tomar E foi isso Assim O que eu quero dizer O que eu quero dizer Você tem que ver Você tem que ver Um pouco Você daquela Que você tem que ver Tem Tem isso Estou fazendo Bastante análise Muita terapia holística E acho que Bastante coisa Para limpar mesmo Me conectando com a natureza Muito mar Muita cachoeira Ficar perto dos amigos Dançar Acho que Tudo que eu puder Trazer de leveza Para a minha vida pessoal Assim Eu estou trazendo Porque realmente Não é fácil Fazer vilã E a gente Acho que A gente gosta De mergulhar A gente gosta De densidade Eu sou uma pessoa Muito intensa Então eu vou mesmo Eu mergulho mesmo E é isso A terapia Estar com os amigos De natureza Também serve Para a gente Desopilar um pouco Do momento Que a gente está Vendo politicamente Serve para você No caso Claro Com certeza Suas práticas De autocuidado Quais são Para poder Eu faço Eu acendo Sempre uma velinha Faço máscara facial Boto uma música Caetano Bethânia Gal Gil Acho que Isso me ajuda A ficar mais leve Eu acho que É uma atriz Muito jovem Mas é uma atriz De muito posicionamento De autocuidado Em todos os grupos Em todas as pessoas Isso é verdade? Você é assim? Eu acho que É instinto É natureza Eu acho que Eu não consigo Ser de outra forma É como É a minha verdade Então Eu não sei Eu não vejo Outra forma De ser Senão essa Então Eu comecei A me colocar E desde então Eu venho fazendo isso Porque está dentro de mim Então É assim que Eu sei viver O meu posicionamento Perante as coisas Interessantes Dentro do país Eu acho que A gente O meu posicionamento Não pode ser outro Eu defendo a floresta Eu acho que A gente tem que acordar Para tudo isso que está acontecendo É Acho que não tem como Negar o que está acontecendo Está rolando O desmatamento Está rolando Estão rolando as queimadas A gente tem que se alertar Para isso E tem que ver O que a gente pode fazer Agir Na prática Acho que Estamos ocupando as ruas Esse final de semana Tivemos várias manifestações No país Acho que a gente Pode estar presente E se tiverem outros Teremos que estar também A gente tem que ocupar Porque a rua é nossa Nós somos cidadãos O que temos que ocupar Ali no nosso próprio Estado Então eu acho que É isso Quanto mais a gente Se colocar e cobrar Do governo A gente tem que fazer isso Obrigada Obrigada Você disse que é Ficou no casal Jamal Não é mesmo? Ah, eu sou Eu sou super Sou super E é isso Acho que Tem muita coisa Para acontecer aí O pessoal do portal Artplitz Um beijo para vocês Acompanhe Orfãos da Terra Que está na reta final Esperamos vocês Beijos Valeu